E retornando aqui pra continuar a nossa história, nossa senhora pessoal, vamos lá Bem, eu quero falar aqui primeiramente nesse vídeo que finalmente eu consegui, rapaz Consegui terminar meu modpack pra Valen E ainda que esteja meio desconfigurado em questão de monstros Porque é uma luta sinistro, né? Não sei o que faço, porque tem muito bicho que não devia ter Não tem configuração total em mods, porque tem umas coisas que eu tenho que explorar ainda Mas o modpack eu acho que já tá praticamente completo Até porque a gente já pegou todos os mods que tavam pra pegar Se não pegou, ainda vamos pegar, mas isso aí é pra outra história Voltando aqui pra God of the Air, vamos continuar aqui com a história do Clayton E eu não faço a menor ideia pra onde a gente tem que ir Vamos lá Então a gente só tem que completar aqui Não deve ter nada aqui embaixo Vamos lá então Vamos lá, um baú Bora Aqui, ó Mas eu acho que simplesmente não adianta nem pegar mais baú, velho Porque a gente já coletou praticamente tudo Caraca, você nem pega mesmo com os espelhos Eu não te patei, filho da régua Solta aí, praga Tudo bem, vamos lá Bom, e agora vamos pro seguinte Ó, eu no caso Pra não perder tempo com os vídeos que vão vir no futuro Eu tô pensando em fazer umas coisinhas simples Que vai ser o quê? Epa Então é pra isso Eu sabia que aí tinha alguma coisa estranha, hein Sabia que ali era um caminho, hein Eu sabia, eu sabia Eu sabia Eu sabia Já começar a trabalhar no Good Effect Vai vir pra frente Já que a gente vai jogar no PSP Eu tô pensando em procurar exatamente onde as versões específicas Do exemplo lá Tipo, ó A gente pode jogar algumas versões E eu tô pensando em ver as versões E além disso Eu tô pensando em além de ver as versões E os trajes que a gente pode vestir Porque no caso aqui A gente tá com o traje do Deus da Guerra E com esse traje a gente tem muito poder Só que qual que é o problema? Simples Mesmo que a gente tenha esse traje com muito poder Pode ser que vocês queiram que a gente Que eu vista algum traje em específico Um traje especial Com uma aparência e um efeito especial Esse daqui O especial dele é ser o melhor Só isso Porque ele nos permite ter o dobro de dano O dobro de defesa Receber o dobro de orbs E junta tudo isso daí Com o fato da gente praticamente Recuperar a vida total Quando a gente recupera um pouquinho de vida E dobrar os orbs vermelhos Dar o dobro de dano Sim, velho É Junta também isso com o fato Que a gente tem magia infinita Fazendo o bug da lazarenta lá Da medusa Pronto A gente tem basicamente O set perfeito Não tem nem o que dizer E eu acho que eu tô no lugar errado O traje que vocês vão escolher Eu de preferência Eu queria que vocês escolhessem Alguma coisa que desse poder Tipo que tem esse traje aqui Que eu tô usando Que deixa o personagem já forte Até tem um outro baú aqui Tudo bem Vou dar um save Ah, tá bom Vamos descer por aqui Caraca, quase capotamos Mas tudo bem Foi aqui que a gente fez um meme de ontem, velho Eu tenho que focar mais também Em fazer alguns meminhos no jogo Tá em falta isso daqui, hein Mas vamos lá Bora A gente tem que colocar um colar aqui Tirou um Ainda vai abrir o negócio Dá pra passar Só o suficiente Por alguns car... Eita Vamos lá, então Próxima meta É a pela direita Na verdade Pra esquerda, né Aqui é a boca do dragão E ali é a cabeça Vamos lá Fato é Então Os trajes que vocês vão escolher De preferência Eu quero uma coisa que Aumente o dano Ou pelo menos Faça uma gameplay mais divertida Esse daqui eu gosto Porque ele aumenta muito o dano Não é muito bom Dar o dobro de dano, velho Você tem uma vantagem total Contra os inimigos Chega de ser aquela gameplay Que você fica três horas Batendo, batendo, batendo Batendo, batendo E os lazareiros Ficam o quê? Na tua cola Bora Aqui Ali tem Cabeça de gelo Filho da mãe Tá fazendo o quê aí, rapaz? Até agora esperando eu? Vamos subindo Dá um save também aqui, ó Qualquer gigante de qualquer coisa O mais falta é Então Tem falta Opa 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 Um pouquinho Um pouquinho Tudo bem É por aqui Agora, vai Eu tô perdido, tá? E Eu lembro desse lugar aqui, moleque Ele é perigoso Ali tem uma pedra Uma pedra E aqui tem um negócio A ideia é que a gente tem que usar a pedra lá pra subir aqui Você já sabe muito bem que não é necessidade de fazer isso aí não, né? Isso é brincadeirinha Vamos lá Então vamos jogar uma vez no como jogo que a gente joga Pronto Pega aqui Pega aqui Nossa Nossa Tá vindo Nossa, não deu pra alcançar Não deu pra alcançar Aí Eu fiz uma merda ali Tudo bem Mas pera Retorna Bom Esse foi o que o Jokira queria fazer Trazer esse negócio aqui Colocar isso aqui Matar a gente de ansiedade Mas Desculpa, jogo Não vou querer não Pronto Aqui é a vitória feita E agora A próxima vitória Tá na mão Tá Feito Chegamos Roda Tá fake Oxi Pra cair no lugar certo tecnicamente, né? Bora então Ai Boa Boa Ah mano O bicho quebrou meu Minha jogatina perfeita Vai o raio aqui Filha da mãe Agora uma pergunta Será que o nosso dano é aumentado Contra Todos os tipos de dano Agora eu não lembro Se é todos os danos que é aumentado Ou se é tipo Só o dano de ataque Porque o dano de skill Também conta, né? Vamos lá Venha 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 Tá bom Tá sentindo Caraca Tá bom Então vem aqui Filha da mãe Nossa senhora Mano Esse bicho não tem Deus no coração Não Praga Olha que Filha da égua Tipo Não espera Da skill Ele ataca Mas você Nossa Tô falando Os bichos não tem Eles não tem Perdão Tome 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 Praga Tome Nossa Tome 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 Filhas da égua Esses bichos não tem Perdão Eles irritam Eles irritam Esses irritam Nossa Não espera nem da skill Até parece que não quer morrer Tudo bem Tem alguma coisa aqui Vou dar um save Eu não sei se é por aqui É terminar o caminho Acho que é por aqui A gente terminar o caminho Básico Bora Não me pergunte Eu também não faço a melhor ideia Se eu tô fazendo o caminho certo Vamos ver Aqui vai levar a gente Pro pedaço de madeira Aqui Ai meu dedo Tá ardendo Você não faz ideia Já passamos aqui Umas três vezes Esse bobe Tá até passando Do caminho errado É por aqui mesmo Bora Bora Agora sim Pronto Roda a pião aqui Tá feito Dá pra ter passado Esse daqui de primeiro Velho Primeiro tem que encontrar aqui Eu sei porque Eu já vi os lazarendo fazendo isso Salvo Por isso que eu salvei Tudo bem Aqui não tem nada Me dá isso aqui Só isso Boa Não tem nada aqui Bom Agora sim É só a gente Eita Já veio Time O caminho O caminho de Antigrates Estava limpo Mas as memórias Continuavam voltando Tão familiar Tão permanente Como os espartanos Acorrentados As memórias Do que ele fez Em nome de Ares Memórias De como ele Se tornou um servo Do deus da guerra Uma besta Com sua humanidade Roubada E trocada Apenas por vontade De matar Puxa Era um monstro Ninguém estava salvo Exércitos inteiros Caíram diante de Kratos E os soldados Que o seguravam Em seu caminho De conquistas Sem fim Tudo em nome De seu mestre Não entenda bem Aqueles que ofereciam Qualquer tipo De resistência Eu não acho Que é morto Eles construíram Esse templo Para oferecer As nações A sei lá quem Esta vale inteira Se opõe Ao senhor Ares Queime esta vila Queime Até o chão Destrua a vila Encorajado Pelo deus da guerra O exército De forma correia Retorizou o mundo Com a sua brutalidade Com tudo o que importava Quando tudo o que importava Era cuscar Coisa em nome de Ares Seu grande líder Que se tornou quase invencível Ele não temia nada Rapaz Mas tinha algo Sobre esse templo Algo proibido Todos os seus sentidos Diziam que ele Nunca deveriam Cruzar aquela porta Nunca passar lá dentro Tenha cuidado Kratos O perigo dentro do templo É maior do que Mas o aviso Do oráculo da vila Foi ignorado Sua missão Não iria ser negada Todos que se opusessem A ele Deveriam morrer Que que elas estavam fazendo aí É isso que eu te pergunto Naquele momento Agora que ele revogava Se transformou em horror A imagem de suas duas últimas vítimas Permanecendo com ele Até o fim dos seus dias Com aquele ato Kratos soube que não poderia mais servir Ao seu mestre Mas ele tem um objetivo A morte de Ares Ele iria matar O deus da guerra Ares Você vai ver Pelo que você fez Naquela noite E agora Vem aqui Tome Filha da É Tome o raio Filha da É Bichos lazarentos Estou querendo Ah Você gosta de brincar Rapaz É o seguinte Brinca com isso aqui Brinca com isso daqui Brinca com isso daqui Brinca 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 Praga Bando de lazarento Só faz a oportuna Minha vida Me surpreende Que a gente pode pular No God 2018 Não tem essa possibilidade Que coisa Uai O que é pular? Um homem pulando? Impossível Na Marvel não existe Eles caem no buraco Ora pois Só tenho meu desprezo É isso que eu digo Só tenho apenas O meu único E limpo Desprezo Opa Nossa senhora O Xpertou sozinho Meu Deus do céu Cara Estou no finalzinho Velho Pelo amor de Deus Mas estamos feitos Aqui ó Vamos embora subir Tem um baú por aqui Tem um por aqui Não É só Somente Aqui ó Bora Subindo Eu não sei Não sei bem o que aconteceu Eu sei que tem uma hora Que a gente vai cair Aí a gente vai subir Isso eu sei Isso eu sei Eu lembro Vocês devem estar sabendo Qual o momento tem esse aí Mas fora isso Eu não faço a menor ideia Eu já estou totalmente Confuso nesse momento do jogo Eu nem sabia que tinha que passar Para aquele Para aquelas cordas ali Eu não lembrava Eu não lembrava Me deu um desconto Faz meio que uns anos Que eu não jogo Agora Ah eu sei que aqui vai ser uma merda Eu sei que aqui vai ser uma merda Não vai ser uma merda Vai ser uma merda Essa parte é uma merda Nossa É aquela parte Não é Essa parte É essa merda Eu reconheci aquela pedra Em qualquer lugar Ai que merda Essa parte Eu odeio essa parte Eu odeio essa parte Com todos os meus corações Eu odeio essa parte Porque tinha que ser aqui Essa merda 3 horas Para passar essa merda 3 horas Eu não estou falando Dessa fase Estou falando Dessa praga Dessa pedra aqui no chão Essa serra elétrica Mano Nem o Jared Letos Lá ia conseguir Fazer uma parte Tão difícil Quanto essa Ai praga Eu tinha um problema Quando era criança Me deu um desconto Eu tinha 13 anos Na época Oxi Eu não era profissional Profissional Eu não tinha ninguém Pra me ajudar Era eu e o controle Com o botão meio solto Tipo Não tinha muito o que fazer Pega aqui Essa lá da areia E depois de ter Completado aquela fase Imagina pra eu descobrir Que era a praga Dessa estátua Que eu tinha que pegar Eu nem sabia agora É memória muscular Eu estou me envolvendo Justamente porque O meu cérebro sabe Que era ali Ele está me coordenando Está no automático Aqui O corpo está no automático Literalmente Tudo no automático Não é consciente Própria não E isso aqui Eu acho que nem é Aqui direito Bora lá então Pronto O fato é A gente tem Esse lugar aqui A gente vai mexer Algumas coisinhas O certo seria Que no caso Isso aqui funcionasse Pior que não funciona Isso aqui Não funciona Infelizmente Enfim O vídeo vai ficando Por aqui pessoal Obrigado a quem assistiu Considere Dar um like Se inscrever no canal Se você gostou Deus te abençoe E até o próximo vídeo Tem mais conteúdo Para mostrar Mas simplesmente Eu não quero No caso Fazer um vídeo Muito grande O resto dessa aventura Que vai ser postado Amanhã Porque eu também Quero guardar Um pouquinho de tempo E trabalhar em outras Coisinhas que eu estou Pensando aqui Entre eles estão Shorts E também O próximo vídeo No caso E também o primeiro vídeo De Vale Enfim Obrigado a quem assistiu